Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. O Exército Brasileiro comemorou o Dia Internacional da Mulher em diversos quartéis por todo o Brasil. Em Brasília, foi realizada uma live com a participação de militares pioneiras em diferentes áreas do Exército. Já no Rio de Janeiro, 24 mulheres saltaram da aeronave C-105 Amazonas em uma ação com a Força Aérea Brasileira. Confira no e-blog um artigo sobre a jornada das mulheres pioneiras no Exército Brasileiro. Acesse e-blog.eb.mil.br. A TV Verde Oliva atingiu a marca de 1 milhão de inscritos no YouTube. A trajetória para mostrar nossas tradições, nossas histórias e nossos valores começou em 27 de janeiro de 2009. Em 13 anos, são quase 2.200 vídeos postados. Conteúdos que mostram a operacionalidade e a coesão das nossas tropas. O Exército Brasileiro e o Governo do Estado de Pernambuco assinaram o Protocolo de Intenções para a Implantação da Escola de Formação e Graduação de Sargentos de Carreira do Exército, que será sediada na região metropolitana do Recife. A cerimônia de assinatura ocorreu no dia 7 de março, no Forte do Brunco, com as presenças do Governador do Estado de Pernambuco, Paulo Câmara, e do Comandante do Exército Brasileiro, General Paulo Sérgio. E nesta semana foram abertas as inscrições para o concurso da Escola de Sargentos das Armas. São 900 vagas para homens, 105 para mulheres e outras 95 para ambos os sexos. O prazo para as inscrições vai até 5 de abril. Outras informações em esa.eb.mil.br. Os militares da 11ª Brigada de Infantaria Leve, Brigada Ayanguera, receberam a boina preta, característica das organizações militares blindadas ou mecanizadas. A mudança da boina verde-oliva para a preta é decorrente da mecanização da Brigada, que agora passa a ser denominada 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada. Até 2023, a Brigada terá cerca de 125 blindados em suas organizações militares. A 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, em Santiago, Rio Grande do Sul, celebrou 100 anos nesta semana. A programação começou com uma recepção aos antigos comandantes da Brigada, até a chegada do Comandante Militar do Sul, General Stunf, e do Comandante do Exército Brasileiro, General Paulo Sérgio. Em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, foi celebrado o centenário da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, e as atividades também contaram com a presença do Comandante do Exército. Foi realizado o primeiro exercício do Sistema Integrado de Comunicações e Informática da Conferência dos Exércitos Americanos, um órgão militar internacional composto por Exércitos das Três Américas e presidido pelo Exército Brasileiro desde o fim de 2021. A Força Pantanal do 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado, com o 3º Batalhão de Aviação do Exército, participou da Operação Rotores do Oeste. A principal finalidade é a preparação do efetivo para as operações de faixa de fronteira durante o ano. Também foram realizadas manobras de habilitação técnica. Uma formatura foi realizada para comemorar os 40 anos do Centro de Controle Interno do Exército. Criado em 1982, com a denominação de Diretoria de Auditoria, o CCIX foi reposicionado na estrutura organizacional do Comando do Exército em 2010, passando a ser um órgão de assistência direta e imediata ao Comandante do Exército e recebendo a atual denominação. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.